Pra apaixonar os corações, Rose Rodrigues pra você Me enganou todo esse tempo, eu jurando que era eu Donando o seu coração Me traia na minha cara, mas quem ama nunca vê Foi a última a saber Te dei amor, eu fui fiel Você com outra em um hotel E aí me fez perder o chão Foi traição Coração de osso, todo cachorro é dono Você não vale nada Saia da minha casa Coração de osso, todo cachorro é dono Você não vale nada Saia da minha casa Coração de osso Temaкой Coração de osso, todo cachorro é dono Ta nossa beijão Te dei amor, eu fui fiel Você com outra em um hotel E aí me fez perder o chão, foi traição Coração de osso, todo cachorro é dono Você não vai amar, saia da minha casa Coração de osso, todo cachorro é dono Você não vale nada, saia da minha casa Coração de osso Coração de osso Segura a TV Pra você que tem o coração de osso Coração de osso